Olá meu amigo e minha amiga que escuta essa mensagem que o reverendo Samuel trazendo uma palavra para abençoar a sua vida nesta manhã e a palavra do Senhor hoje vai falar de um encontro ao coração das mulheres, é isso mesmo, hoje o Dia Internacional da Mulher recebe essa palavra como uma bênção do Senhor na sua vida, e a palavra está no livro de Lucas capítulo 1 versículo de número 25 como o Senhor é bom, ela dizia, ele olhou para mim favoravelmente, tirou a minha humilhação perante o povo por não ter filhos quem louvou ao Senhor com essas palavras foi Isabel, Isabel era esposa de Zacarias, que por sua vez era sacerdote do Senhor ela passou uma vida inteira servindo ao Senhor, mesmo sem poder ter filhos, é isso mesmo, Isabel não podia ter filhos porque era estéril Isabel, ela é a referência de mulher que busca a Deus apesar das circunstâncias e talvez você ao escutar a história de Isabel, você se identifique com isso talvez você tenha servido a Deus, buscado a Deus tanto tempo e a vitória, a bênção que você sempre pediu, talvez você ainda não alcançou talvez o casamento ainda não foi mudado, talvez o filho ainda não foi liberto essa doença ainda não encontrou a cura, às vezes a porta ainda não abriu às vezes é um problema emocional que você tem passado, você tem lutado tanto contra isso mas Isabel, ela perseverou e como ela você tem perseverado também e Deus um dia olhou lá de cima e contemplou Isabel buscando a Deus perseverando e nesta manhã essa palavra ela encontra você, a bênção do Senhor encontra a sua vida receba do Senhor essa palavra, creia que o impossível aos homens é possível para Deus Deus, Ele tem o poder de mudar a tua história Ele está agindo, Ele está trabalhando Isabel não sabia, mas Deus tinha planos maravilhosos para a vida dela planos que iriam mudar totalmente a vida dela oh minha irmã, se levanta nessa manhã porque os planos que Deus tem para você, para o seu casamento para a sua família, para a sua vida são maravilhosos e talvez se alguém tivesse contado para Isabel que ela seria a mãe de João Batista ela teria dado risada não teria acreditar e assim é o que Deus vai fazer na sua vida, amém? se Deus contasse para você hoje o que Ele faria talvez você não acreditaria mas ela iria para o teu coração que o que Deus está fazendo, o que Ele está planejando é muito grande, amém? que Deus abençoe sua vida que Deus abençoe e prospere todos os seus passos em nome do Senhor Jesus Cristo você é muito importante para todos nós e principalmente para o Senhor Jesus receba um abraço o reverendo Samuel e a bênção do Senhor na sua vida na sua casa e na sua família conte conosco sempre em nome do Senhor Jesus um forte abraço fique com Deus dou-me-la dou-me-la dou-me-la